E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Ontem foi o dia da publicação da parte 8 das matérias do Verdivaldo e do Serapeão na Folha de São Paulo. Além de trazer mais algumas informações que geraram um debate nas redes sociais, e algumas pessoas, inclusive, mostram que alguns novos elementos até derrubam algumas coisas que a imprensa e alguns defensores do que está acontecendo vinham alegando. E aí, obviamente, a gente vai comentar sobre isso, está na segunda parte. E a parte 8 traz um personagem muito conhecido na direita, Alexandre Frota. Ele aparece, acho que vale a pena a gente comentar, algumas pessoas falaram algumas coisinhas, mas relembrar o passado sempre é bom, mas comecei falando o segundo tema, terceiro, antes de falar sobre o quarto, que talvez seja o mais interessante de todos, vamos abrir o vídeo comentando sobre a saída do Twitter do Brasil. Ainda não saiu de vez, né? Só fechou aí suas operações. A Daniela Lima andou falando algumas coisinhas, tomou uma checada, desmentida pelo Financial Times. E aí tem mais algumas coisas nesse âmbito. Tem uma coisa aí que envolve o André Fernandes, que tem a ver com o Twitter. E aí o quarto e último tema. Duas matérias interessantes pintaram no ar. Matérias relativamente bem positivas. Uma foi logo do início da manhã, a outra no final da noite. Uma pelas mãos do Guilherme Amado, a outra pela da Catanhede. Uma fala dos bastidores do que está acontecendo, que talvez seja bom encerrar os inquéritos. E a outra fala sobre uma possibilidade, os caminhos, inclusive os caminhos para Bolsonaro ficar elegível em 2026. Mas vamos por partes e vamos começar, que é pra tempo de comentar sobre tudo. E vejam só, mais uma checagem. Mais uma checagem que a Daniela Lima toma. É por isso que eles não gostam do Twitter. No Twitter não é o monopólio da informação. Você nem escuta mais falar dos checadores. Você nem escuta mais falar das agências de fact-checking. Por que quem está tomando checar de fake news é a turminha do consórcio? Daniela Lima colocou ali o tweet do Thierry Brenton. A gente comentou isso esses dias, falando da questão do dia da série do Elon Musk, do anúncio, no dia seguinte a gente comentou sobre isso, mostrou como se deu essa carta, qual o contexto, ia ser a entrevista do Elon Musk com o Trump. A cartinha bem amargurada, vamos falar assim. E aí a Daniela Lima coloca isso pra falar, pra criar toda aquela narrativa, pra falar que o Elon Musk vem sendo investigado no mundo todo, inclusive na União Europeia, por descumprimento de leis e tudo, e que ele quer criar confusão. E eu vou dar play do meio pro fim do áudio dela, porque é capaz de você não acreditar de tanta maluquice, por mais que esteja escrito ali no tweet oficial da Globo. Mas você pensa, será que isso aqui é verdade ou é uma montagem? Mas não é. Segundo a Daniela Lima, né, o Elon Musk estaria testando a lei brasileira, como já faz em outros lugares. E por quê? Por quê, né? Porque seria muito mais fácil pro Elon Musk seguir a lei. Cara, não só pediu, derruba essas contas aí. Me passa aí as informações dessas pessoas, os dados. Seria tão simples, mas não. Ele quer testar os limites da lei. Pro Judiciário e Supremo, Não há um jogo de menino mimado. O que há? É uma tentativa deliberada de criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras já em 2024. Eu fiquei feliz com isso daqui. Perguntei ontem no Twitter se a Daniela Lima já sabe aí as cidades, que o Elon Musk vai estar entrando em campo pra influenciar. Até marquei ele, pedi pro Elon Musk aí, puder dar uma ajuda lá em Feira de Santana. Escutei que GIC é, e Vitória da Conquista também estão precisando de apoio. Deve até rolar umas cavalgadas, né? Lá na Bahia, não sei se vocês sabem, o povo anda pra dar uns cavalos. Tipo, comi de cavalo. Bolsonaro inventou a motocicleta, na Bahia tem cavalgada. Então se o Elon Musk puder participar lá, vai ter umas cavalgadas da hora, depois tem até vaquejado, churrasquinho, toma breja, mas vamos que vamos. Aí a Daniela Lima tomou ali uma checagem, né? A carta enviada por Thierry Brenton, para Elon Musk, não tem apoio da União Europeia. Bruxelas acusou seu comissário de mercado interno de agir de forma desonesta ao enviar uma carta a Elon Musk. O site que tem essa informação, FT, Financial Times. A gente já vai ver essa notícia. Mas vamos ouvir da boca da Daniela Lima, essa grande pérola. A lei brasileira obriga a empresa que opera aqui a ter um representante legal aqui. O que isso vai gerar? Bom, eu vou lá e xingo o Gabeira. Isso. O Gabeira vê aquilo, ganha um processo sobre injúria e o juiz fala, remove porque você está acusando ele de algo que ele não fez, muitas vezes de um crime. E isso não pode continuar na internet. Aí sabe o que ele vai ter que fazer? Mandar uma carta lá para os Estados Unidos, que vai demorar três anos para chegar e ninguém pode nunca responder. Três anos? Isso é ilegal. Vai de correio. Ele está testando a lei brasileira, como já fez em outros lugares. Por quê? Por quê? Para o TSE e para o STF, não há nenhum jogo de menininho mimado. O que há é uma tentativa deliberada de se criar um ambiente de influência nas eleições brasileiras, já em 2024. Ah, Daniela, isso é a teoria da conspiração. Pesquise sobre o papel de redes sociais no Brexit. Uau! Uau! Pesquise o papel das redes sociais no Brexit. Nossa senhora! Ah, brava! PsyOps total das ideias, essa Daniela Lima, viu? Estou gostando. É assim, está ficando o Red Pill das ideias. Rapaz, meu Deus do céu, velho! Essa daí, se tentar criar um é igual, mas não consegue. Nem se você tentar juntar a Miriam Leitão com o Otaviano Guedes. Deixa eu ver, tem um outro cara aí. Cara, né, que você pensa que a Miriam Leitão é muito fora da curva. O Valdo Cruz. Se juntar a Miriam Leitão com a Valdo Cruz, não dá o Daniela Lima. Não dá, não, bicho. A Daniela Lima é muito fora, é mais fora da curva que a Miriam Leitão. Mas a Miriam tem história. Tem história. A Daniela vai ter que se esforçar por mais um tempo aí, né? Aí você vê, ó. Financial Times, 13 de agosto. Teve muito tempo até pra ler, né, Daniela? Se quisesse. Mas ela não está preocupada com isso. Se ela não recebeu no WhatsApp, ela não sabe que essa matéria existe. Bruxelas reprime Thierry Bretton por carta de conteúdo prejudicial a Elon Musk. O aviso do comissário do mercado interno ao proprietário do site Mídia Social X não foi aprovado. Ela tinha bem curta, bem direto ao ponto. Bruxelas acusou seu comissário de mercado interno de agir desonesto ao enviar uma carta a Elon Musk ameaçando puni-lo caso o conteúdo publicado no site Mídia Social X colocasse os cidadãos da União Europeia em risco de danos graves. Thierry Bretton, o comissário francês, publicou a carta de advertência no X, a plataforma de propriedade de Musk, horas antes do bilionário entrevistar o candidato presidencial dos Estados Unidos, o Donald Trump, também no X. Na terça-feira, a Comissão Europeia negou que Bretton tivesse a aprovação de sua presidente, a Ursula von der Leyen, para enviar a carta. Aspas. O momento e a formulação da carta não foram coordenados nem acordados com o presidente, nem com os comissionários. Um funcionário da União Europeia que pediu para não ser identificado, disse, Thierry tem sua própria mente e maneira de trabalhar e pensar. Deve ser até petista, né? Parece muito o jeito petista de ser. Ai, Rede Globo, né? Você se engana por aqui. O papel da Globo segue sendo aí em auxiliar do petismo. Ainda sobre o Twitter, vocês viram aí, né? O Elon Musk saiu, ele comenta lá a questão da ordem, ele fala, pô, vou fechar aqui o gabinete, os meus funcionários, talvez possa até ser preso. Ai, o pessoal comentou até, nossa, uma diretora de uma empresa privada sendo destituída do cargo por uma decisão jurídica. Nunca vi isso na vida. Quem falou isso foi um advogado de esquerda, militante, e que defende os youtubers de esquerda. Que, inclusive, apareceu na matéria do Guilherme Amado, como um credor que está indo atrás do Elon Musk para bloquear as contas do Elon Musk no Brasil. Ai, a turma da caseta do povo comenta sobre essa decisão, traz um elemento novo, muito curioso, dizendo que o cara lá mandou prender a executiva do Twitter após busca pela pessoa errada e presunção de má-fé. Como uma pessoa errada? Busca pela... Estou achando que é engraçada, mas enfim. No documento, que o Elon Musk aí divulgou, né? O ministro aponta aí má-fé do representante do X por não conseguir localizá-la e decreta a prisão da mulher por desobediência à determinação judicial. Só que, entretanto, porém, todavia, de acordo com o documento, a Secretaria Jurídica do Supremo Tribunal Federal intimou a pessoa errada da empresa para depor, apesar de dados da companhia e da gestora estarem disponíveis para consulta pública no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Na ficha da empresa, é possível verificar que o homem intimado erroneamente pela corte deixou a direção do Twitter em abril deste ano. O site da Juseppe não é citado pela equipe do Supremo que afirma ter sido informada por colaboradores do Twitter sobre o engano. A Secretaria Jurídica tentou, então, contato com a atual diretora das operações no Brasil por e-mail, mas sem sucesso. E por que não teve sucesso? Ela não quis responder o e-mail? Parece que não foi isso. A Gazeta do Povo enviou mensagem nesta segunda para o endereço citado na decisão rvila bababá arroba business com dois n b u s i n n e s mas recebeu uma mensagem de erro que normalmente você recebe. Quando você manda para um e-mail que não existe, você recebe ó, deu erro, o e-mail não chegou. A reportagem também tentou endereços similares como business com um único n e dois s no qual corrigiu a palavra inglesa business traduzida como negócios. Nessa administrativa não obteve comunicado de falha na entrega, o que pode indicar um equívoco de digitação. Então, existe a possibilidade da turma não ter respondido à justiça porque o e-mail não chegou. Existe essa possibilidade. Talvez o e-mail não chegou. Talvez mandaram e-mail para a pessoa errada. No entanto, o ministro não cogitou essa possibilidade e assim que o mandado de intimação foi devolvido sem cumprimento, o ministro interpretou a situação como má-fé da diretora da empresa decretando prisão no prazo de 24 horas. Será que foi má-fé? Será que foi erro de digitação? Estou na dúvida. Estou em dúvida. Peço que aí Deus toque o coração de todo mundo para as coisas se resolverem. Brasil, o Brasil está demais, o Brasil está demais. E a CNN traz outro elemento que envolve o Twitter, mas uma coisa que aconteceu num passado não muito distante e que até lembra, vai servir muito bem de ponte para a parte 8 do Verde e Valdo. sem ordem judicial, a Polícia Federal pediu ao Twitter informações sobre deputado federal. Quem? André Fernandes. Inclusive, candidato a prefeito em Fortaleza? Em um ofício de 16 de março de 2023, que a CNN teve acesso com exclusividade, a PF pediu ao Twitter dados pessoais de dois perfis do deputado federal André Fernandes. O texto do requerimento cita o artigo 2º do parágrafo 1º da Lei 12.830 de 2013 que trata sobre investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia e também o artigo 10º do parágrafo 3º da Lei do Marco Civil da Internet para fundamentar o pedido sem ordem judicial. Não teve ordem judicial, mas para justificar o pedido foram apresentados esses artigos. O trecho da Lei de 2023 citado pela PF é 2013? Vamos chegar aqui? Acho que é 2013. Eles se atrapalharam aqui. A CNN deve ter se atrapalhado, porque um é 2013 e o Marco Civil acho que também é 2013. Se atrapalhou. O trecho da Lei de 2013 citado pela PF diz que O documento enviado pelo Twitter pedia enviado ao Twitter o delegado no caso queria nome, CPF, e-mail, endereços, terminais telefônicos utilizados ou cadastrados, dados bancários, cartão de crédito, cadastrados, e logs de criação, contendo IP, data, hora, fuso, horário e porta lógica da conta do usuário. No caso, do deputado André Fernandes, o escritório Bastiani Evogados, contratado pelo Twitter, respondeu à Polícia Federal e ao delegado Rafael Soares Astini por meio de um ofício em 5 de abril de 2023. Após mencionar os artigos 10, 15 e 22 do Marco Civil da Internet, o ofício afirma que as operadoras do Twitter estão impossibilidades de fornecer os registros de acesso até que seja proferida uma ordem judicial fundamentada e com indicação de período e também a descrição da utilidade de forma a entender atender a exigência criada pelo legislador para o regular trâmite do procedimento de quebra de sigilo. Isso aqui está citado na questão do Marco Civil, né? Então, irmão, tem que ter qualquer copia que a gente quebra sigilo do cara, combate no quê, né? Bateu de frente. E aí, a CNN foi atrás dos juristas para saber quem está certo, quem está errado. segundo os juristas que a CNN consultou, depois vamos me falar que a CNN é bolsonarista, né? Mas tá bom. Para advogado especialista em crimes cibernéticos, professor de direito digital da FGV, então acho que é um cara que deve entender um pouco, né? Direito digital. E presidente da Comissão Nacional de Cibercrimes da AbraCrim, Luiz Augusto Filizola Durso. Acho que esse cara deve entender essa questão digital, né? Existe uma interpretação dúbia na lei. A meu ver, prevalece a necessidade de ordem judicial para a apresentação desses dados. Uma vez, que o marco civil da internet é claro, principalmente no artigo 10, parágrafo 1º, que a decisão para que se quebre IP tem que ser judicial e que o delegado que deseje ter esses elementos no seu inquérito policial que faça a representação em caminho para o fórum. Tem que pedir aí, né? Tem que oficializar o Ministério Público. Para advogado em direito constitucional especialista em direito digital André Marciglia, uma plataforma não deve ceder dados pessoais de um perfil sem autorização judicial porque pode ser responsabilizada na justiça pelo próprio usuário. Aspas. A polícia não pode fazer uma solicitação sem autorização judicial. Os artigos 18 e 19 do marco civil da internet permitem a liberação de informações, mas teria que haver uma decisão justificada explicando a pertinência do pedido e a justificativa não pode ser sigilosa. A necessidade de uma decisão judicial é uma forma de uma proteção para a plataforma porque se a plataforma ceder os dados pessoais de um usuário ela pode ser responsabilizada frente ao usuário. É o que diz os especialistas da CNN. Curioso que é um deputado de direita, né? Não um peitista. É incrível como tudo que está acontecendo eu estou até agora esperando aparecer um peitista. Estou até agora esperando aparecer um peitista. Aqui eu não sei bem onde colocar a gente comentou muito por alto desse caso só a manchete quando saiu mas só para atualizar vocês juiz penhora a restituição do imposto de renda de pais e de adolescentes que associaram o ministro ao primeiro comando. Isso daqui foi em 2015. 2015 a condenação é de 2019 na primeira instância eles já perderam a identização era 5 mil reais o homem recorreu e o Tribunal de Justiça de São Paulo aumentou de 5 para 15 mil e aí o tempo passou com juros correção monetária a multa chegou agora a 40 mil 46 mil reais porque diz aí que foi descuido parental os pais não cuidaram direito dos seus filhos tem que ter cuidado melhor então vai é para garantir uma parte a restituição do imposto de renda não é suficiente para pagar esses 46 mil reais não Brasil Brasil está demais o Brasil está demais e o Verdivaldo volta ao lado do Serapeão para a parte 8 parte 8 ministros o órgão do TSE contra bolsonaristas que xingaram ministros do Supremo em Nova York enfim o ministro utilizou o órgão de combate de informação no TSE para levantar informações e produzir relatórios contra manifestantes que xingaram os ministros do Supremo durante um evento privado em Nova York foi evento do grupo LID lá do Dória o episódio ocorreu em novembro de 22 fora do período eleitoral na verdade já tinha terminado as eleições foi nem antes nem depois foi depois do período eleitoral na semana passada a Folha revelou que o gabinete do cara ordenou por mensagens e de forma não oficial produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo em 2022 e tudo teria ocorrido de maneira informal os assessores segundo as mensagens sabiam do risco dessa informalidade um deles demonstrou em áudios essa preocupação e a gente já falou sobre isso já mostrou o que o Verdivaldo disse vocês devem ter escutado esse áudio aí na internet e aí o Serapião e o Verdivaldo dizem que esse mesmo expediente teria sido usado no caso de Nova York nos dias 14 e 15 de novembro de 22 duas semanas após o segundo turno o ministro e seus colegas o ministro Gilmar Mendes o ministro Lewandowski o ministro Dias Toffoli e o Luiz Roberto Barroso participaram na cidade de Nova York do Lead Brasil Conference da turma Edo Doria vídeos que circularam em redes sociais e grupos de mensagem mostram que bolsonaristas assediarem chegar aos ministros no momento em que eles circulavam pela cidade inclusive na entrada e saída de restaurantes e hotéis um desses vídeos também mostra o Temer sendo xingado as mensagens indicam que o uso da estrutura de combate à desinformação contra os manifestantes bolsonaristas em Nova York começou antes mesmo do ministro chegar aos Estados Unidos após circular em publicações sobre o evento e com convocações para manifestação no local o ministro acionou o juiz Marco Antônio Vargas então no gabinete da presença do TSE na época o tribunal era presidido por ele pelo ministro em seguida Vargas pediu para o então chefe da AED o Tagliaferro o monitoramento e a produção de relatório sim aspas né sim esse que quero mandar antes dele embarcar disse o juiz após o assessor explicar que havia conteúdo com ameaça aos ministros nas postagens por volta das nove da noite do dia onze Tagliaferro mandou uma primeira versão do relatório o documento alega postagens com chamados de uma caravana para Nova York partindo de outras cidades americanas além de mensagens em aplicativos com ameaça ao ministro abre aspas de acordo com o material levantado e recebido é possível verificar que se trata de uma manifestação programada para acontecer no dia quinze de novembro de dois mil e dois na cidade de Nova York Estados Unidos onde manifestantes se reunirão em protestos aos ministros do Supremo Tribunal Federal os quais estão em viagem a essa cidade isso é o que está no relatório segundo o documento mensagens anônimas tinham conteúdo ameaçador a pessoa do ilustre ministro o que deveria ser comunicado a sua segurança pessoal no dia seguinte foi a vez de Ayrton Vieira juiz instrutor do ministro enviar novas publicações e pedir a Tagliaferro para tentar identificar os responsáveis e produzir relatórios a serem enviados ao Supremo nesse momento aqui muita gente se questionou falou pô cara além da questão de ser fora do período eleitoral você fala pô qual seria a ligação disso com o Tribunal Superior Eleitoral qual seria a relação disso e inclusive quando você para e pensa no que o Merval Pereira comentou o Merval estava pontuando que até o mesmo poder de polícia ele não é em relação a tudo eu não gostei ele meio focado propaganda eleitoral o Merval deu lá a explicação dele ele até cita a decisão do ministro Luiz Edson Fachin e aí você se vende dessa situação que foi que muita gente se questionou falando poxa tem alguma relação esse tipo de relatório tudo mais além da questão do rito nas postagens bolsonaristas divulgaram o endereço de onde seria o evento o que era de conhecimento público com divulgação pelo próprio organizador em seu site oficial e qual o hotel em que os ministros estariam hospedados após Tagliaferra apontar dificuldade de identificar algumas publicações o juiz solicitou o envio do relatório com as informações que estavam disponíveis abre aspas entendi pode enviar para mim um relatório simples inclusive dizendo não ter como identificar os outros dois bloqueio pelo STF fecha aspas pediu o juiz no dia 13 de novembro véspera do evento novamente Ayrton mandou um print de uma postagem no Twitter em que havia uma foto do ministro Luiz Roberto Barroso divulgada com o endereço do hotel em que estariam hospedados como não se tratava de um tema relacionado ao trabalho a deve ser trabalho trabalhado trabalho desenvolvido pelo órgão de combate à desinformação Tagliaferro questionou Ayrton Vieira que esse foi o ponto que o ministro colocou porque assim qual seria a ligação entre os eventos com a questão da eleição aí está ali bom dia estou vendo como fazer isso pelo TSE não faz menção às urnas pleito ou instituição fala do STF disse ele abre aspas bom dia Eduardo tudo bem não se preocupe o ministro assinou de madrugada a decisão pelo Supremo respondeu o juiz como mesmo após a decisão pela Corte Suprema as publicações não haviam sido derrubadas o juiz abordou a agilidade via Tribunal Superior Eleitoral com o motivo para ter solicitado Tagliaferro a ação contra os manifestantes abre aspas eu passei para o DPF Federal e-mail e WhatsApp mas era de madrugada ele não viu até agora por isso tínhamos pensado em fazer pelo TSE dada agilidade só precisa saber a fundamentação a ser usada pelo TSE respondeu o assessor da Corte Eleitoral pedidos para levantamento de informações e produção de relatórios contra os manifestantes em Nova York continuaram em 14 de novembro às 9 horas e 13 minutos Ayrton Vieira mandou um print de uma postagem do bolsonarista Felipe Sabará depois ocupou cargos no governo Tarcísio abre aspas com um relatório bem simples obrigado relatório ofício como de costume obrigado por volta das 10 horas outro pedido agora contra um empresário que fazia uma transmissão à viva em Nova York aspas Eduardo por favor preciso de um relatório e de um ofício rapidinho para poder bloquear essas contas especialmente esse Alessandro Lúcio Boneares obrigado disse o juiz e aí o Tagleferro respondeu falando o seguinte estou gravando ele manifestando e produzindo fotos se bloquear agora não teremos material ele está com a filha eu já identifiquei ele aí ó o cara está de olho de olho não deixa ele andando deixa ele criando coisa contra ele mesmo ele vai pegar ele em seguida o assessor mandou um print com dados do empresário Alessandro Lúcio Boneares nesse momento o juiz auxiliar Marco Antônio Vargas também entrou na conversa e pediu para não enviar foto com os dados beleza só não enviar foto que dá pra ver que foi dado obtido pelo TSE e aí mais uma vez as pessoas na rede social alguns juristas pontuando pô o rito será que esse é o rito certo eu entendi também pontuando que envolvidos aqui estavam discutindo essa questão de como é que a gente diz talvez até eles mesmos tivessem essas dúvidas que está ali também o próprio Tagleferro anteriormente falando tem que ver como é que vai ser a fundamentação né o Verdeval está demais outro pedido feito por Ayrton Vieira ocorreu por volta das 11 horas da manhã esse também gerou muito debate ontem por quê? porque esse pedido nesse pedido ele mandou dois prints do Twitter em que o cantor gospel Davi Sasser retweetava postagens para incentivar os manifestantes contra os ministros não é que ele postou ele não postou nada ele clicou no botão de compartilhar ele compartilhou apareceu lá em cima não sei quem compartilhou aí você tem alguns pontos né eu queria saber qual foi o conteúdo para poder tentar entender profundamente a situação né eu acho que enfim né eu sou sempre contra o tipo de coisa mas o segundo ponto é sempre existe a possibilidade de sem querer o cara apertar um botão às vezes nem ver né às vezes o salto estava ligado botou no bolso só apertou como ele não escreveu nada como não tinha nada escrito vai que apertou assim um botão sem querer talvez tenha essa possibilidade também né não dá pra saber enfim o que eu sei que o Verdivaldo coloca assim ó Eduardo esses aí também por favor coloque no relatório também para fins de bloqueio aí o Tagleferro acho que sabia que era o Davi Sasser e tá ali ó o Tagleferro faz uma apoderação sobre o alvo doutor Ayrton não sei se é uma boa e pra cima o Davi Sasser esse cara é canto gospel mais famoso é influente vai revelar católicos evangélicos como também outros cantores não seria melhor esperar um pouco a bruxa não tem esse bom senso é totalmente partidária sem pensar nas consequências faço a mínima ideia o que seja muito importante quem é a bruxa quem é a bruxa não faço ideia como resposta Ayrton Viena informou que o pedido em relação ao Sasser é a partida do cara rapaz o problema é que foi o ministro quem passou depois recebi pelo deputado Frota paciência vamos aí em frente disse o juiz mas como assim o Frota Alexandre e Frota mas veja só amiguinhos vejam só amiguinhos Alexandre e Frota a Frota olha ele né tava ali no vídeo na frente na capa a gente ia falar do Alexandre e Frota mas a gente ia falar mais sobre esse nobre deputado nobre ex-deputado tá concorrendo agora quer ser senador quer ser vereador mas enfim paciência né vamos em frente disse o juiz quem também entrou na mira do gabinete do ministro por causa do evento privado com participação foram a deputada bolsonarista Carla Zambelli e o blogueiro Alan dos Santos levantem tudo que a Zambelli e a Ana dos Santos estão postando sobre Nova York pediu a Ayrton Vieira por volta das 7 horas da noite só precisa achar onde ela posta agora kkkk não tem mais perfil em seguida o assessor enviou uma série de publicações em redes sociais com conteúdo sobre manifestantes durante o evento nos Estados Unidos mais uma vez Ayrton Vieira deixou claro que as escolhas de quem seriam os alvos partiam do próprio ministro abre aspas Eduardo por enquanto o ministro pediu apenas a relação ao Alan e a Carla Zambelli um relatório para cada contudo que aprontaram publicaram em contra própria ou de terceiros do contrário risos né RS 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 o Ivan Dito III até escreve na Folha de São Paulo uma vez ou outra ele colocou ali um trecho é a questão do Davi Sasser aí ele fala assim eu devo estar maluco reportagem nova do Glenn e do Serapião pessoas foram investigadas por convocarem um protesto em outro país mas tinha a ver com a eleição de acordo com assessor do ministro não faz menção às urnas pleito constituição fala da corte ele nem colocou esse print aí né ele colocou ali o print do do Sasser democracia no Brasil não dá pra reclamar o André Marciglia ele só colocou a manchete e aí ele comenta o seguinte o argumento da corte para alegar regularidade de sua atuação tem sido o de que todos os relatórios expostos são sobre investigações que já estavam em curso a reportagem da folha desta segunda derruba esse argumento ao que consta manifestantes aleatórios foram alvo de relatórios tem gente que pontuou isso né a própria imprensa pontuou isso de alguns jornalistas que dizem que não tem nada demais não está tomando investigado já essa matéria da folha vai numa direção oposta vai na direção oposta vai na direção oposta e aí a folha de São Paulo não sei se ela está insatisfeita com os ataques que está recebendo dos petistas que são seus assinantes a folha de São Paulo colocou essa manchete aqui né do leitor normalmente o leitor é sempre um petista revoltado jamais Interpol ou governo americano iriam dar crédito para pedidos estapafúrdios do cidadão do ministro em questão diz leitora procedimento fora do rito na corte fechamento de escritório do X são temas comentados e aí tem vários comentários lá dentro também tem comentários dos petistas falando que não tem nada demais é só o choro aí de bolsominio revoltado que não quer aceitar a derrota onde teve também um texto do Diceu comecei a dar uma lida o Diceu comentando não tem nada demais talvez eu te comente sobre isso depois vou saber se colocasse aqui não ia dar tempo de comentar sobre tudo que eu quero vejam só vejam só vejam só vejam só algumas coisas que parecem coincidência vou estar comentando com vocês da importância de saber contar a própria história saber reclamar você sabe reclamar você sabe externar as suas insatisfações comentei sobre isso a questão de direito e tudo mais eu falei pô se tu tiver um amigo teu aí um amigo petista que chega pra tu e fala ô bicho tô disposto a te ouvir me conta conta o que aconteceu e aí as vezes muita gente fica de fica meio perdida né pra onde ir pra onde não ir o Marfinha compartilhou um corte de uma entrevista do Alexandre Frota pra a sua amiga íntima Madalene Lactos são amigos mesmo assim amigos amiguíssimos 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 vamos dar play aí eu mostro se eles são amigos ou não vamos dar play aí eu mostro se eles são amigos ou não vou abrir um vídeo antigo que eu sei onde dá pra mostrar isso daí já tem um número na cabeça já escuta aqui o senhor Alexandre Frota saí de lá com essa experiência que eu acabei de te falar saí de lá coordenando a CPM das fake news e eu cara eu sou eu me sinto assim um privilegiado de ter iniciado o processo junto com Alexandre de Moraes que me chamou pra força tarefa do STF e a partir da minha investigação a partir do meu depoimento para o Alexandre de Moraes a casa caiu pra o gabinete do ódio a casa caiu pra milícia digital porque foi a partir daí com muito trabalho que nós quebramos os sigilos telefônicos de dentro da Câmara inclusive com ordem judicial e pegamos deputados secretários funcionários trabalhando no gabinete do ódio trabalhando na milícia digital foi a partir dali né e depois todo o processo que nós fizemos a Câmara não teve até hoje o discernimento o bom senso de deixar a nossa relatora Lídice da Mata apresentar o final porque se ela apresenta o final eu te falo que muita gente já está na cadeia agora e a Câmara não deixou a Câmara o seu Pacheco Pacheco na Câmara presidente do Senado não deixou apresentar o relatório final da CPM e das fake news porque vai massacrar muita gente e porque agora eles estão tentando se limpar na sujeira do outro eles estão agora falando que olha o verdadeiro gabinete do ódio acho ok eles tem diferenças de atuação e diferença de alvo mas o que você passou o que eu passei o que outros tantos passaram o que você passou né Madalene esse negócio não é uma gastura por dentro sabe de lembrar umas coisas sério me deu um sério mesmo não é que eu não sou de me abalar com as coisas não mas pode ouvir assim o frota fundo as coisas meu Deus do céu chega nasce um aperto no coração vamos lá deixa eu voltar aqui um pouco no tempo vamos voltar aqui um pouco no tempo só se vocês entenderem até porque deixa eu abrir aqui porque as vezes me dá uma tristeza interna episódios aqui deixa eu ver acho que é de cima aqui pronto pronto deixa eu ver se dá como é que eu faço aqui o que eu quero fazer eu não sei se vão conseguir ver aqui o negócio que eu queria mostrar pelo tamanho acho que vai ficar pequeno vou fazer assim deixa eu ver aqui o negócio primeiro mostra assim se liga aqui está vendo aqui esse número 172 172 a gente falou disso aqui no episódio 172 hoje é o 1760 era 172 aí está aqui ó um 20 para cá Madalene Laxo Lobão Ayan Frota já está falando aqui da entrevista do Ayan Pedro Zambarda quero abrir aqui para mostrar para vocês que é 172 para não parecer que eu estou passando a perna não é mentira está ali a matéria já do Ayan os materiais que o Ayan produziu mostrando isso daqui olha o selo aqui do Senado Federal selo do Senado Federal colorido e quando você abre a matéria essa matéria tinha um powerpoint que era exatamente tudo colorido bonitinho que era o material do Ayan então nesse momento aqui já se sabia deixa eu ver aqui só a data a data que esse vídeo deve ter sido feito 6 de abril de 2020 e nem estava tendo a confusão não tinha nem tido ainda a primeira busca e apreensão 6 de abril de 2020 já sabia do Frota do Ayan Madalene Laxo deixa eu ver tem um negócio aqui aqui é o documento protocolado pelo Frota o documento 32 então várias das coisas que está por aqui aí a gente comentava do Rafael Rizzo do MBL quadro de comunicação amigo do Frota desculpa não sócio do Ayan cadê aqui a empresa informou aos órgãos oficiais que atuam em tecnologia até 5 de março desse ano o sócio de Afonso Carlos Augusto de Moraes Afonso o nome verdadeiro do Ayan era Rafael Ameida Rizzo que tinha 10% do capital social Rizzo é coordenador de comunicação do MBL e era assessor parlamentar do Arthur Mulder Duval quando ele estava deixa eu ver se está aqui não está aqui não está em outro vídeo e foi antes desse aqui ainda mas descendo a gente comentou aqui várias coisas a lista comentado Anando Moura aí olha isso daqui olha isso daqui antes de antes de ser moda antes 6 de abril de 2020 sabe quem é esse rapazinho aqui com esse carvanhaquizinho aqui bonitinho sabe quem é jornalista Guilherme Amado sabe quem é essa senhora aqui Lidice da Mata sabe quem é Lidice da Mata é a relatora da CPI inclusive a Lidice da Mata foi ela que convocou o Luciano Daian para ir na CPI aqui eu ia vendo redes cordiais que está aqui o Aian tudo bonitinho então aqui a gente já estava ligado da galera todo mundo junto misturado e aqui a gente terminava 6 de abril de 2020 Rota Joyce Laura Jardim Globo estão ajudando a mapear a milícia digital e aí comentar sobre isso daqui aí calma deixa eu abrir outra aqui agora a fala da amizade da do frota com a madalha em laxo está aqui universo cadê cadê aqui aqui está o completão tá vou só mudar esse nome aqui esse nome está está feio bota aqui 123 123 deixe o vídeo com o nome de 123 fica mais bonitinho só o nome ruim pronto vídeo 123 deixa eu tirar um negócio aqui também isso aqui também eu boto e vou mostrando só uns pedaços aqui deixa eu ver o que eu quero mostrar aqui senhora Joyce a Yanta o vídeo ele começava com isso daqui uma live Angelo Coronel dentro da CPM da Seik News que junto com o Frota junto com o Frota ele também ajuda nesses depoimentos Madalene Laxo Payan o Pavinato aí né e o Fabio Panuzzi mas enfim aqui está a questão do Frota aí se liga vamos aqui falar do Frota provavelmente dito tá aqui primeiro o Frota na CPI na sessão legislativa 25 de setembro de 2019 o Frota pedia pra parar de ouvir o Olavo de Carvalho aqui ó eu peço ser um povo brasileiro que deixe de ouvir o Olavo de Carvalho e ouça mais Lobão Marco Vila Luciano Ayam Madalene Laxo e aí a gente comenta né da questão aqui dos hangouts dele juntos com coisa agora só cadê tá tá aqui pronto é que vem mais ou menos aqui ó Madalene Laxo com Marcel Muscati são de Cotia inclusive é a cidade onde o Frota quer se lançar vereador então aqui ó o Marcel Muscati esse Marcel Muscati é o advogado que assina a peça do Alexandre Frota a peça lá protocolada documento 32 da CPM da Saking News esse é o documento tá todo material do Ayan lista nome tudo mais tudo bonitinho enfim a gente comentava né sempre próximos ele essa triangulação e aí tinha uma nota fiscal do Alexandre Frota pro Marcel Muscati enfim várias e várias coisas que a gente ia comentando ao longo dos anos né da galera todo mundo aí participando da grande confusão enfim coisas que aconteceram no passado e que às vezes as pessoas esquecem como é que a gente chegou até aqui não foi do estalar de dedos em dezembro do ano passado se hoje tá no 1760 em dezembro do ano passado a gente fez o episódio 1500 1500 quando chegou no 1500 eu fiquei pensando cara 1500 é um número bonito né redondo assim eu pensei eu queria fazer uma coisa muito interessante não lembro se tem acho que tem alguma coisa na época em específico que me motivou a fazer isso e aí eu peguei foi um episódio bem longo eu acho uma hora e meia pra comentar assim vamos tentar entender um pouco da nossa história de como chegamos até aqui e o episódio 1500 é basicamente isso é uma linha do tempo que sai da na verdade a gente sai de 26 de maio a gente sai da manifestação de 26 de maio de 2019 a gente comenta ali dos eventos passando pela CPMI das fake news chegando na primeira busca e apreensão que contou com o depoimento do Frota como ele acabou de falar ali em vídeo na entrevista pra Madalena em laxo então se você for lá e depois a gente falou isso depois a gente transpôs pro Atlas e eu estava comentando sobre isso falando de contar a história e aí o Frota apareceu eu falei como as coisas vão se encaixando eu adoro essas coincidências essa realmente é coincidência mas enfim quando você vai lá no Atlas tem quatro temas para explicar o dossiê histórico da direita a parte dois é a marcha até a decisão judicial e comenta sobre a movimentação da Madalena em laxo com a IAM nesse vídeo aqui junto com o Panuzio o Panuzio afirma você sei que vocês dois estão ajudando nessa IPM das fake news e aí vai passando aí lá explica o material disponível do IAM que está aqui no Diário do Centro do Mundo disponível que é o mesmo material que o Frota protocolou na peça assinada pelo Marcel Muscati advogado amigo dele da Madalena em laxo e aí lá no Atlas a gente está falando um comparativo essa é a original essa aqui é em preto e branco com o selo do Senado que o Frota protocolou e assim vai se repetindo aí a gente inclusive mostra que um dos materiais do Luciano Ayan fala sobre os cinco passos né desses grupos como funciona essas seitas e aí quem vai falar sobre esses cinco passos na CPM das fake news é o Santos Cruz general amigo do Moro se filhou o Podemos aquele grande abraço lindo e cheiroso a gente até comentou também na questão do acerto do sistema e aí o Santos Cruz ele é inquirido sobre pela Carol de Tone e pelo Felipe Barros perguntando com quem você conseguiu esse material foi com quem hein foi com a IAM não 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 conheço a IAM não e foi com quem então você conhece o Carlos Augusto Mariano Afonso não não e quem foi eu vi aí pela internet os mesmos cinco passos do material do IAM aí aquela Luziane Lins ela lê algumas perguntas que tá no material do IAM protocolado pelo Frota perguntas que estavam sem prontas tim tim por tim tim aí tá ali ó grande depoimento de Santos Cruz Carol de Tone perguntou o que aconteceu e aí o IAM ele costumava fazer a lista né dos alvos e no documento do Frota tá aqui a lista dos alvos em dezembro já de 2019 e aqui no início de janeiro né um mês depois prorroga mais seis meses inquérito que apura ameaça ministros aí tá aqui né além da prorrogação o ministro determinou coleta de provas a partir eu dei zoom nem lembrava enfim determinou coleta de provas a partir de depoimentos de Joyce e do Alexandre Frota e aí o Lauro Jardim contava no final de janeiro Frota, a Joyce e as fake news né em janeiro o Globo informava que Alexandre Frota e Joyce estão atuando junto a corte para ajudar a mapear a milícia digital que produz ataques virtuais ambos já estiveram na corte duas vezes e aí pulando um pouco mais no tempo temos a primeira busca e apreensão no 26 de maio foi 26 de maio acho 26 de maio ou foi 27 estou na dúvida foi 27 ou 27 de maio acho que foi dia 27 de maio não rapaz estou na dúvida agora viu não foi dia 27 27 de maio primeira busca e apreensão indícios evidenciam a atuação de empresários em esquema de fake news primeira grande busca e apreensão e a nota do estado de Minas citava né para embasar a decisão o ministro cita trechos dos depoimentos dos deputados federais Alexandre Frota Joyce Halseman e ali abaixo você vê um pedaço da peça eu dei zoom esqueci que eu dei zoom né tá aí tá pra ver e aqui dando zoom na peça né some-se a esses fatos os depoimentos prestados pelo deputado federal Alexandre Frota Joyce Halseman em 17 de dezembro de 2019 que na resistência de um grupo organizado conhecido por Gabinete do Ódio e aí o tema a gente termina falando né resumindo o conteúdo elaborado pelo Ayan contendo até uma lista dos principais participantes nas redes sociais foi empregado na CPMI por Joyce Frota e diversos outros a decisão judicial teve como fundamento os depoimentos da Joyce Frota sim agora vocês entendem como as ações do Ayan contribuíram para moldar o cenário nacional que persiste ao menos até dezembro de 2023 e não para por aí depois a gente sai analisando o documento o protocolado que tá lá a lista o homem que foi blindado porque Nando Moura tava tava na lista mas Nando Moura não rodou né e Nando Moura pulou do barco coincidências tá ali né nas umas cinco partes Gentili sabia de tudo pra comentar mais especificamente sobre 26 de maio de 2019 engraçado né rapaz 26 de maio foi 27 um ano e um dia depois febre busca e apreensão um ano e um dia depois exato rapaz quase um ano cravado datas datas importantes Ayan e Bell amigos inseparáveis então veja como veja né como a história ela vai se desdobrando como ela vai criando as coisas aqui uma coisinha lá atrás rapaz ninguém dava nada e cresce 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 chega até aqui é por isso que às vezes vocês veem algumas pessoas que tão no meio da confusão há mais tempo tão refratárias alguns nomes com tanta desconfiança em relação em relação aos nomes quando falam não vamos unir a direita é momento de união é porque já viu muita coisa gente já viu muita coisa já acompanhou muita coisa tá meio calejado tá meio calejado não é por birra sabe não é não é uma birra qualquer quando tem algumas coisas e tá lá né quem quiser dar uma olhada capítulo 10 do Atras de Dezembro dá lá uma olhada tudo bonitinho com os links tudo manda o figurino pra acessar o arquivo oficial que tá lá no site do Senado do CPMI você checa lá você escuta com seus próprios olhos tira suas conclusões aí o Carlos Bolsonaro que tá na pista há muito tempo né ele até comenta o seguinte sem novidades o ex-deputado foi quem para tal CPMI das fake news por varizar suas desinformações é cristalino que tudo que tá tudo direcionado desde o início incluindo a participação do grupelho de jovens meninos de São Paulo da velha direita permitida deu pra mim que ele tá falando do MBL impossível a verdade está mais exposta hoje a direita sensata tenta disfarçar com outros métodos como as lacrações diárias não apresentando qualquer conteúdo útil além de outras coisitas más e colocou ali alguns cifrões sempre lhe briando a muitos inocentes mas absolutamente todos os cabeças estão interligados de forma carnal e é uma sequência de dois tweets o tweet da sequência é esse daqui o Carlos fala assim ó cada um vota em quem quiser não entender o exposto e insistir nas posições mesmo frente ao deflagrado num passado recente e quando lhe convém muda de posição se nenhum norte qualificável fica bem claro que é mais uma tentativa do sistema permitido em se colocar na disputa sendo alguém que obviamente tenta se levantar risivelmente tentando anular Bolsonaro as discussões e o modo modus operandi deixam isso claro repito qualquer um faz o que quiser apenas expõe os fatos estes apoiaram perseguições no passado dizem existir gabinete do ódio que coloca todos numa vala comum criminosa e mentirosa sem jamais mostrar nada andaram de mãos dadas aos que incitaram todo o horror que o país está passando e agora nada aconteceu porque deu umas boas mitadas bem eu sei que existem inocentes mas também sei que existem os muito espertos sejam felizes tudo bem você vê que por mais de uma vez o Carlos está falando que cada um vota em quem quiser né repito qualquer um faz o que quiser apenas expõe os fatos aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa aqui ao vivo e em cores dá um zoom aqui atualizar aqui não quer dizer eu acho que é assim mesmo deixa eu ver isso é assim ops aí ó cada um vota em quem quiser pra você ver até que é a sequência dois tweets eu vou atualizar com vocês atualizei pra pegar valendo pra não falar que eu editei tamo aqui ao vivo no twitter verdade é sempre importante ficarmos atentos aos nomes do sistema que não gostam dos conservadores Nunes em 2021 disse no Roda Viva que adora a terceira via e rejeita os extremos sugerindo Dória como opção se Salles fosse candidato nada disso estaria ocorrendo é eu não é por nada não gente eu acho um ressentimento sem igual eu não consigo entender algumas coisas que acontecem mas eu vou continuar se eu não entender entenda não é a favor de Marçal o coach é contra o Nunes o globalista foi um desperdício deixar Salles Marçal é uma mistura ai quem tá reclamando ops verdade tudo isso aí verdade tudo isso aí tá chamando o Carlos de mentiroso Dona Virgínia aí coloca o seu de patoides né isso aqui isso aqui é um fato isso aqui realmente tem o seu de patoides contra todos cadê aqui está sendo amando o cara o cara apoia uma cria de Alckmin assim como o ministro esquerdista assumido a favor da agenda 2030 por que vocês não falam nada se o Zema der um peido você cai em cima dele deixa eu voltar aqui por o coisa você vê a direita tem como a sua bandeira principal a liberdade de expressão eu acho que é isso né a principal batalha da direita o que o Carlos tá expondo como ele falou é apenas um fato as pessoas estão incomodadas com o fato que o Carlos colocou não sei acho que talvez na próxima o Carlos pra ele ser entendido assim ele posta um vídeo do Nunes né com uma crítica e ele fala sobre o Marçal porque aí talvez as pessoas aceitem você não pode apontar um problema mais do Marçal você não pode está criminalizado falar alguma coisa do Marçal não pode falar do Marçal mito Marçal ah o mito Marçal é o mito Marçal se vocês não sabem o Marçal deu uma entrevista assim do nada falando que tá sendo atacado aí pela turma do Carlos né o negócio que o Carlos tem na internet etc e tudo mais isso é o que é o gabinete do ódio é a tese do gabinete do ódio então assim é muito estranho pra mim ver tudo que aconteceu e eu acho que dá pra mostrar né episódio e não é nem um 172 peraí 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 que aí a gente a gente faz aqui é mais fácil é mais fácil provar assim né falar da boca pra fora às vezes não é é fácil falar da boca pra fora episódio 59 olha o Ayan olha o Ayan olha o Ayan aqui rapaz os isentões e eu comentando aqui com essa galera interagindo assim episódio 59 59 1701 atrás então assim quando tem algumas coisas assim ligadas nessa questão de internet acusando os outros de ter gabinete do ódio é uma coisa que me incomoda muito muito porque não é algo que eu tô aqui de hoje é algo que a gente tá comentando 1700 dias atrás 1700 vídeos atrás 1701 pra ser preciso então vocês aí que apoiam o Nunes e vocês que apoiam o Marçal bota a mão na consciência ambos quem apoia o Nunes olha os problemas que o Nunes tem encara com uma realidade e vocês que apoiam o Marçal também observam os problemas que o Marçal tem e olha com a realidade não fica negando o fato não porque fato negar fato é coisa de petista só isso você não precisa deixar de votar no Marçal você não precisa deixar de votar no Nunes como eu falei ali aquela coisa do Todes saúde para Todes do Nunes aquilo não é verdade que apareceu aquilo que fala também do Nunes do Roda Viva também é verdade assim também como o Pablo Marçal o mito Marçal acusou de gabinete do ódio então muito cuidado aí em quem vocês transformam em herói voto útil etc beleza mas questiona aprenda a questionar um pouquinho aprenda a questionar um pouquinho se você se importa com a liberdade de expressão mas vamos continuar para falar de duas coisas agora interessantes interessantes mesmo cereja do bolo do vídeo a gente já falou do Guilherme Amado a gente já falou dele há pouco mas vamos começar pela Helena Cantanhete ela ontem de noite a dona Cantanhete vem com a matéria para falar que a corte cobra do ministro conclusão de inquérito das fake news e tenta medir acordo com os poderes e essa nota da Helena Cantanhete não acho que é uma nota de opinião como está aqui em cima no Estadão eu acho que isso aqui é uma nota de bastidor pelo que ela está relatando aqui segundo a dona Helena Cantanhete que também trabalha na Globo News o Supremo aprovou por unanimidade as medidas liminares do Flávio Dino contra o descalabro das emendas impositivas do Congresso e respaldou o ministro contra os ataques por usar relatores do TSE no caso das fake news do STF os apoios porém são acompanhados de cobranças uma delas é o acordo dos três poderes sobre as emendas e a outra cobrança é que o ministro concluou o inquérito sobre notícias falsas que não acaba nunca sigiloso interminável virando bolsonaristas esse inquérito completou cinco anos em março e está perto de dois mil dias como mostrou o repórter o ex-legal no Estadão não são só os alvos que se rebelam mas parte da sociedade e agora com a concordância dos próprios colegas do ministro do Supremo ele precisa definir um prazo para concluir e anunciar os resultados isso daqui parece uma nota de opinião não é e que Eliane Cantanhede é uma jornalista de opinião Eliane Cantanhede não é jornalista de bastidor pegue vá lá clica lá no Estadão Eliane Cantanhede leia vá com seus próprios olhos veja se ela fica dando nota de bastidor ou ou se ela fica dando só pitaco eu acho que ela só dá pitaco e essa não não sei nem porque eu estou ali com uma opinião mas ela segue falando que a movimentação do Supremo começou na terça à noite vários ministros encontraram no coquetel do aniversário da advogada Guilmar mulher do decano Gilmar Mendes presente ministro diz estar acostumado com ameaças e críticas e tentava demonstrar descontração eles me chamam de comunista mas nem diz quem reduçou alguns passos com semblantes nada descontraídos o ministro Gilmar e o presidente da corte o ministro Luiz Roberto Barroso conversavam sobre a situação eu gostei dessa com semblantes nada descontraídos conversavam o entendedor minha palavra basta ainda na semana passada a ministra da corte discutiram os dois imbróglios no almoço admitiram o incômodo com a eternização do inquérito das fake news onde ele é vítima autor, investigador, julgador e combinaram que o Supremo votaria por unanimidade a favor das liminares de Dindo mas tentando mediar um acordo entre legislativo e executivo para dar novo formato razoável as emendas parlamentares na terça está previsto almoço né terça é hoje junto com os presidentes da Câmara Senado representante do Planalto para discutir alternativas as emendas que tenham valores razoáveis transparência e rastreabilidade afinal onde o dinheiro vai parar? é legítimo os deputados e senadores terem emendas que beneficiam seus estados e cidades mas emenda PIX sem autoria valores de destino impositivas que não pode ser questionadas 50 bilhões no ano é escandaloso e caracteriza o evasão do Congresso sobre a prorrogativa do governo de executar o orçamento definitivamente nada disso é simples aí Helene Cantete diz que o ministro vai continuar sob pressão o Supremo sob duras críticas e a Câmara não vai desistir fácil de duas PECs aí olha o termo que Helene Cantete fala uma admissível contra votos monocráticos na corte a outra inadmissível autoconcendendo poderes para o Congresso desautorizar decisões do Supremo trata-se da mais alta corte de justiça com direito de errar por último e afinal decisão da justiça não se questiona cumpre-se assim não tem acordo que resista não tem acordo que resista né Cantete ai Jesus e aí a outra ficou fora de ordem sabia que estava falando alguma coisa aqui é Bolsonaro comentando sobre a questão lá do início do vídeo do André Fernandes isso é normal não queria ser uma democracia toda instituição sendo jogada na latrina por causa de pouquíssimo o enredo disso tudo não precisa nem ser mais desenhado porque até uma criança entende o que está acontecendo há tempos e de repente cerrar o vídeo não quero colocar esperança no coração de ninguém mas até eu fico com um pouco de esperança não vou mentir viu o Guilherme Amado entrevistou o ministro Luiz Roberto Barroso e na entrevista o ministro explicou cenários de reversão da inelegibilidade de Bolsonaro ele explicou e tem cenários acredite se quiser mais de um plural além da chance de um acordão que beneficie Bolsonaro um cenário né um acordão o presidente também avaliou em entrevista a coluna as possibilidades da inelegibilidade de Bolsonaro declarada pelo TSE em 2023 ser revertida pelo Supremo e é de ser concedido um eventual indulto ao presidente Barroso ressaltou que caso a decisão do TSE já tenha sido transitada em julgado só uma medida legislativa poderia alterar o quadro se só se transitado em julgado se não se não às vezes pode ser até via judicial abre aspas não tenho certeza se a matéria está sendo discutida no Supremo pelo menos nunca foi liberada para algum relator para julgamento não sei se haverá pronunciamento da corte sobre a possibilidade de haver não posso comentar se transitou em julgado só uma eventual medida de natureza legislativa poderia alterar esse quadro e aí já não me cabe mais opinar depois da decisão da corte a defesa de Bolsonaro apresentou um recurso ao Supremo em dezembro de 23 para reverter a punição o pedido foi inicialmente distribuído ao ministro cristiano zanin que se declarou impedido de atuar no caso redistribuído então ao ministro Luiz Fux A PGR já se manifestou contra o recurso de Bolsonaro Sobre eventual indulto Barroso pontuou que a medida assinada pelo presidente da república trata geralmente de processos criminais a decisão da justiça eleitoral disse tem caráter administrativo abre aspas não fazem parte do cardápio do indulto apenas que não sejam de natureza criminal a menos que sejam acessórias eventualmente de uma condenação criminal em tese poderia se discutir uma anistia mas acho que não seria o caso de indulto porque o indulto é um ato do presidente a anistia é um ato do congresso olha ali em vermelho em tese poderia se discutir uma anistia que é basicamente a mesma coisa do indulto só que indulto é o presidente a anistia é via legislativa então assim um indulto não, mas uma anistia não sei não cabe a mim falar sobre isso mas você tem um acordão você tem a via judicial e você tem uma anistia não tinha nada agora tem três caminhos pra quem não tinha nada agora tem três caminhos dito pelo próprio ministro Roberto Barroso eu fico relativamente surpreso aquelas coisas que estão mudando teve a decisão do TCU dias atrás a mudança no tom da imprensa em relação ao Lula em relação a várias coisas do que está acontecendo é pra se empolgar? eu acho que é pra ficar de boa só observar se empolgar não vai mudar nada ficar triste também não vai mudar nada mas analisar as coisas analisar os fatos e colocando tudo na linha do tempo acho que está todo mundo aqui querendo entender o que está acontecendo e cá estamos nós entendendo entendendo que o Brasil é complexo e muito difícil de compreendê-lo e é isso né por hoje é isso por hoje é isso tem muito mais acontecendo tem muito mais acontecendo tem muita confusão ligada à eleição mas pra mim esses assuntos aqui eu acho que deve mostrar um pouquinho eu não só comentei 59 no 182 no 201 e coisa versão só em vídeo assim antigo foi no 59 foi no 60 59 e 60 foram dois dossiers seguidos e o Havaian enfim já comentei sobre esse assunto né eu sempre comentei fiz questão de registrar ao longo do tempo não tinha como deixar passar e a questão do Lamousk e Ida né nossa gloriosa Daniela Lima vamos ver vai ser a parte 9 hoje não sei cabe ao Verdeval e ao Serapião se sair parte 9 com certeza vai ter muita confusão com certeza ainda vai sair mais alguma coisa sobre o que está sendo debatido aí né na imprensa alguma nota de opinião nas próximas horas alguém vai acabar achando alguma coisa a gente deve comentar e é isso eu vou ficar por aqui se guarda o meu trabalhinho se guarda um pouco mais se guarda o meu canal tem um botão em valeu tem um peito na descrição e tem um atlas brasileiro kimpain.com sem br kimpain.com que inclusive a versão definitiva do atlas bonitinho revista já está disponível esqueci de avisar para vocês não sei se vocês checaram lá analisaram porque no primeiro dia estava só a versão feinha né é a versão com fundo branco é melhor para eu imprimir gastar menos tinta uma versão bonita revista colorida está lá disponível tudo redondinho Mara entregou desculpa pelo atraso e é isso aquele grande beijo abraço tamo juntos compartilhe volte amanhã fui